Vida Louca Pagodão 24 Horas De você que tá preso, minha favela é o seu presídio Acompanhados de amigos que estão sempre ao meu lado E também rocam E os atrasalados chegam sempre capuzados Eles ficam infiltrados da cabeça e os pés armados E quando você pensa em dar o primeiro passo Aí é logo aportado E a moda de S.O. Quer que fique paradinho? Quer que fique paradinho? A joelha com a mão na cabeça Se tiver com o fracante Pode crer, vai ser levado Mas se você não tiver fraco imitado Não é logo liberado Porque antes vai levar Pra o patrão certo recado Pra o patrão ficar ligado Que o seu carro importado Vai ser só mais um trocado Aí se só liberado Vou andando meio assustado Sem sequer olho pro lado E só quando eu chego em casa É que eu fico alinhado Alinhado Hoje após aquele fato Levo pra o patrão recado Ligo no mundo e fico empilhado E acende o baseado Depois de encontrar Ele olha nos meus olhos E faz esse corretário Aí, irmão O bicho vai pegar Cobra vai fumar Várias cabeças vão rolar Se vier vai achar Se puxar nós vai trocar Pode crer E fique ligado Que não vai ter combinado Já disse lá no guitarra O ladrão, e aí? Quem paga pau pra homem é o quê? Ouça só a voz, Jadaíra Quem paga pau pra homem é o quê? Agora eu sou um estado Quem paga pau pra homem é o quê? Fica sinistro Fica sinistro Fica sinistro Fica sinistro Subredo Fica sinistro 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 Pra tua carinha já tá batendo na sua porta Lá pra ir pra dizer que já morreram Se que tá passando a TV O Brasil, o Pedro, o Piquito, o Tererê Tudo era bom, bom, sangue, bom, 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 de quinto Mas morreram do massacre da rua De traína, terra, 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 terra Ou essa cara, minha liberdade Por isso quer saber de milagrão Vida do que eu sou Pra ser da rua, pra Godão, vinte e quatro horas Pra ser da rua, pra ser da rua, pra ser da rua Mas morreram do massacre da liberdade Vida do que eu sou Vida do que eu sou Vida do que eu sou Vida louca 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 Vida do que eu sou Que eu sou Pesce O Vida louca vítimas da construção social.